Não pode subir muito, aqui e aqui desce Mais ou menos Mais rápido é sair Mais forte é pegar outra Sim, senhor Não Tem que ser forte Aqui, aqui forte e aqui forte De dois, três, dois Mais a tua força Mais uma força Mais uma força Nesse caso, eu marcaria o tempo, 1 e 2, mas não são dois tempos, na verdade é um tempo só, mas você tem dois movimentos de força, da saída que você está cortando e da chegada que você está cortando também. Então, seria um movimento elemento terra, forte cortando, relaxa e forte descendo. Concentra mais a mão aqui, a energia na ponta da catamora. Ai, veja o cheque. Melhor, ok. Passamos ao tempo. Obrigado.